Porque tem coisas que se eu não fazer, não vai interferir no meu dia Já beberam água hoje? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, esse vídeo vai ser tipo aqueles vídeos organizando a minha vida Porque a minha vida precisa ser organizada Hoje é sexta-feira, ontem foi feriado, então não teve curso E aí quando caiu o feriado na quinta, emenda com a sexta, graças a Deus Agora são nove e meia, minha casa está uma bagunça Principalmente o meu quarto e o meu estúdio Então assim, gente, eu preciso organizar muitas coisas, sabe? Tanto coisa aqui de serviço, assim, arrumar o quarto Quanto questão de atendimento Eu quero dar uma faxina no estúdio porque Sexta passada eu fiquei doente, minha garganta voltou a doer E me dando febre, moleza E aí eu não fiz nada, então assim Sabe quando vira um ninho? A minha vida está desse jeito Então eu preciso organizar e vamos lá, gente, pro vídeo de hoje E assim, gente, uma coisa que está me incomodando demais É que eu não estou conseguindo gravar conteúdos com antecedência pra vocês Eu acabo, tipo assim, gravando na quinta pra já liberar na sexta Por exemplo, hoje eu estou gravando na sexta pra já liberar na sexta São coisas que eu não gosto de fazer Por mais que fica em tempo real Mas eu gosto de, tipo assim, gravar na terça pra liberar na sexta, sabe? Ter esse tempo de respiro E eu não estou conseguindo Então eu vou começar organizando aqui as coisas Organizar o estúdio porque agora na parte da tarde eu vou ter atendimentos Então eu quero dar uma faxina lá Deixar tudo bem organizado Pra esse sábado e esse domingo Eu realmente começar a colocar a mão na massa E começar a me manter organizada Porque, gente, eu sou uma pessoa Não sei se vocês vão se identificar comigo Eu sou uma pessoa Eu amo organização Eu amo, eu sou assim, fissurada Porém, eu tenho dificuldade em me organizar Eu tenho dificuldade em me manter organizada Em escrever as coisas no papel Eu quero deixar tudo aqui na minha cabeça E depois eu fico louca Porque eu não lembro de tudo Porque eu não dou conta de tudo E é óbvio, né? Mesmo que a gente organize e mantenha tudo no papel A gente não vai dar conta de tudo Mas o meu problema é o seguinte Eu não estou sabendo elencar as minhas prioridades E isso precisa mudar Então bora lá pro vídeo de hoje Bom, na casa Eu não vou me inventar de fazer muita coisa Porque final de semana Eu quero ver se eu jogo uma água Pelo menos na sala e na cozinha Então eu só passei um pano Porque como eu atendo em casa Então fica muita marca de pé, né? De entra e sai das clientes Então eu aproveito toda vez que eu acabo o atendimento Eu venho passando pano Aqui na sala Pra manter o chão, assim Aparentemente, bem limpo E eu só aprovo, né? De que no frio As pessoas ficam super estilosas Porque olha só, gente Que estilo Eu vou me mostrar Tchau. 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 Bom, já acabei de arrumar aqui o estúdio, já acabei de arrumar o quarto também, como vocês viram, e eu acho que eu consegui concluir o que eu realmente queria. No estúdio eu tava pensando em jogar água, mas não vai dar tempo, porém amanhã é sábado, num domingo, e eu e o Vi a gente jogam água, não faz muito tempo também que a gente deu uma boa lavada aqui. E agora, gente, falta a última coisa pra eu concluir as minhas pendências, que é organizar as coisas aqui do estúdio e também os conteúdos, né? Então, graças a Deus eu consegui, quer dizer, estou conseguindo. E aí vocês viram que eu já deixo o estúdio aqui pronto pro próximo atendimento, né? E aqui, gente, olha a água que fica porque eu preciso me lembrar que eu preciso beber água, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como vocês conseguem perceber, a cama já tá arrumada, o quarto já tá organizado e limpinho. Gravando esse vídeo, gente, eu consegui concluir as coisas que realmente eu queria. Nossa, ainda bem. Agora é partir a atendimentos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, não é que eu queira dar conta de tudo, mas tem coisas que eu vejo que eu não faço porque eu fico procrastinando, porque às vezes eu prefiro ficar no celular do que fazer. Vocês conseguem me entender? E também qual é o intuito desse vídeo? Não é mostrar pra vocês que, nossa, como eu faço tudo, como eu dou conta de tudo, até porque vimos que eu não dou conta de tudo, né? Mas assim, gente, é mostrar pra vocês que mesmo na correria, a gente às vezes tem que sentar um pouco e analisar o que realmente é prioridade. Então esse vídeo foi muito bom pra eu parar um pouco e começar a realmente elencar as minhas prioridades, o que de fato eu preciso e eu necessito fazer, porque tem coisas que se eu não fazer, não vai interferir no meu dia, mas tem coisas que se eu não fizer, vai interferir no meu dia. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra falar a verdade, eu não tava querendo muito postar esse vídeo, porque eu acho que ele não ficou do jeito que eu queria, mas eu preciso postar, né? Eu não posso postar somente porque uma coisa está 100% do jeito que eu quero, até porque poucas coisas ficam 100% do jeito que eu quero. Mas enfim, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, gente!